Mais um vídeo aqui no canal, eu trouxe o meu marido. Por que tu faz assim? Eu te atrapalhei? Mais um vídeo aqui no canal com o meu marido. Antes de tudo, eu vou falar pra vocês se inscreverem no canal, já curte, comenta, se inscreve, compartilha com seus amigos e dá like. Ativa o sininho. Dá like, dá like. Não é assim, marrô, não é assim, ó. O seu dedinho foi pra fora, assim, ó. Deixa eu falar, eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando do vídeo. Ativa o sininho. É, ativa o sininho. Quero saber o que vocês estão achando. Compartilha com seus amigos. E eu quero saber o que vocês estão achando dos vídeos, se tá legal, se vocês estão curtindo. Não só curtir de dar like, mas se vocês estão gostando do conteúdo, e mandem aqui sempre opções de temas, se vocês querem que a gente aborde. E hoje a gente vai fazer o desafio dos 5 segundos com... Como que funciona? O Léo vai fazer as perguntas pra gente, que foi preparada pela nossa equipe, a nossa produção preparada as perguntas. Ah, foi tu que fez as perguntas. Foi a nossa equipe. E aí, ele vai fazer as perguntas e quem errar, vai ficar com o buraco na cara. Não, Léo, faz as perguntas tuas, não deixa, não lê as delas não. Faz certo as perguntas. Pra você entender, tem 5 segundos pra responder e como vai funcionar. O Léo vai fazer a pergunta, ele vai falar, valendo. Quem bater aqui primeiro, vai ter a chance de responder. Se acertou, coloca no outro. Se é um ou outro, coloca em você. Algumas. Tá bom. Então, valendo! Não valendo, valendo. Valendo, começando. Sou competitivo. O nome de 3 pokémon da primeira temporada. É depois do valendo. Mas você apertou, agora fala. Pikachu. Pikachu, Pikachu. Mas você não sabe. Eu não saber 3 nomes de 3. Nossa, mamãe. E tu vai, qual é? A pergunta é você que quis responder. Pô, não cabe. Mas eu já tô com pouco cabelo. Não, não. É uma volta. Então. Tá tendo outra. 3 países com letra P. Colônia, Portugal, Palestina. Ela fez as perguntas. Não foi eu, Marmode? Caramba. O vizinho que prestou o Torex pra gente vendo isso. 3 esportes que usam bola. Basquete, futebol e vôlei. Vem cá, deixa eu ver. Olha pra mim. Vamos lá. 3 elementos da tabela periódica. Vai. Hidrogênio. Lítio. Deu, 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 deu. Prata, não deu. Prata. Tá, quero saber as respostas tão sérias. Tem certeza, Léo? Eu tenho certeza. Confere. Lítio. Hidrogênio. Tá, vai. E prata, prata é? 3 animais com a letra C. Cavalo, crocodilo e... Coelho. Cara, essa era muito fácil. Essa era muito fácil, velho. 3 coisas quadradas. Caixa. Não, eu tava rindo, pô. Não importa. Pô, olha só. Caixa, elevador e chiqueira, pô. Elevador não é quadrado. Não é quadrado, é retângulo, o marmoto. Depende do elevador. Vai. Tá dando pra ver como que tá... Nossa, aqui tá uma calhão com o meu nariz agora. 3 coisas que você faria se fosse do sexo oposto. Xixi em pé, teria barba e... Calma! Tá no sofá enquanto a minha mulher tá fazendo a comida. Mano, fechou a minha boca. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Vai, Léo. 3 tipos de pássaro. Papagaio, calopsita e... Vem te vir! Eu deixei ela. Eu sei, ela não vai sofrer. Deu, mas... Não é, mas... 3 marcas de moto. Honda, Harley Davidson e... Yamaha. Eu errei, não errei. Não, passou. Não, errei. Não errei, não deu barulho. Passou. Não, errei. Não, errei. Passou, marmoto. Não, tu escutou o barulho? Não errei, tá louco. Mas aqui apareceu o Zero Zero. Não, não errei. Apareceu o Zero Zero. Tem que dar o despertador. Tô bem malandra. Não, Marlon, o aula apareceu zero zero. Teve muito mal ainda. Olha aqui, Léo. A maquiagem, olha ali, Léo. A maquiagem saiu no durex, Léo, olha ali. Três poderes que você teria? É, de voar, de lê mente e de ser invisível. Ela que fez as perguntas. Não, vou lá reconhecer agora, o aula. É, mas aí essa meio que não tem certeza. É, essa pode ter o poder que você quiser, querido. Ai, 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 cabelo, mano. Três frutas que o Amundi mais gosta. Manga, banana, goiaba. Não é. É assim? Não é. É o que, então? Ele gosta muito de... Ah, Marlon, para! Feira mais que goiaba. Não, não, ele ama, não. Feira mais que goiaba. Ele ama goiaba. Não, não, não. Marlon, ele gosta... Marlon, pergunta para ele. Marlon, ele gosta mais de pera do que goiaba. Vamos ligar para ele. Não, não. Marlon, olha. Tu é muito... Como é que pode, cara? Ele gosta mais de pera. Eu queria que você falasse, só para ver se você sabe. Claro que eu sei, mas ele gosta mais de pera. Pergunta hoje para ele quando ele chegar em casa se ele prefere goiaba. Meu Deus. Três desenhos que o Abud mais gosta de assistir. Patrona Canina, Hot Wheels e Dino, 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 Dino. Eu queria saber, você ia saber? Claro que eu ia saber. Lógico que eu ia saber. E a fruta, tu errou. Não errei. Tu roubou. Não errei. Claro que roubou. Vem cá. Não, amor, eu te deixei sem um olho. Deixa eu ver. Três cores em inglês. Yellow, green e... Brown. Ah, black, red. E ela que faz em inglês ainda, ela que faz aula. Eu apertei, foi para apertar. Muito lento. Também com o olho só, como eu vou enxergar, cara? Vou dar estratégia aqui. Deixa eu ver. Então, a médica vai ficar louca comigo. Três nomes de menino para filho. Mustafa, Amir e Ali. Vem cá. Vem. Resident Evil. Tira o de perto. Três lugares para encontrar um elefante. Selva, zoológico e... Zero, ó. Tocou, tocou. Três? É, safari. Não, safari. Espera aí. Não, safari é zelva. Não, safari é zelva. Não, safari é zelva. Safari é zelva. Me dá um outro lugar. Safari é zelva. Não, espera aí. Onde é que é? Na casa alguém pode ter na casa dele. Não, não, não. Eu não aceito. Eu não aceito. Não, não. Não, eu se ponho... Do circo, olha. É, aí... É, aí... Aí eu creio. Escreve. Escreve. Falei cola Catota gruda A sua não gruda a sua catota Tá com problema, é no médico então Catota não gruda Como assim catota não gruda? Lá que gruda Tá bom produção Mas eu ganhei né Não, curte, correto, compartilhe Já se inscreve no canal Segue no Instagram E até o próximo vídeo Tchau Agora eu quero retirar isso daí Pegou a tesoura aí Tá doendo Deixa eu tirar pra você Sai Sai Pegou a tesoura Sai daqui Eu vou tirar a tesoura Eu também não tenho problema É de boa Sai daqui Sai Aqui só Sai Eu quero Eu quero Eu quero que a sua mãe venha do isso Encerrou o vídeo